E a Rússia anunciou hoje que vai reduzir a presença militar na Síria. Um aliado decisivo numa guerra que se prolonga por quase seis anos. Sete dias depois de costurar um acordo de cessar-fogo na Síria, a Rússia agora começa a retirada de seu porta-aviões e das embarcações que o acompanham. A redução do poderio militar russo no país era uma das condições da trégua negociada com a Turquia, o governo sírio e rebeldes em dezembro do ano passado. O apoio das forças russas na guerra foi fundamental para que o regime sírio virasse à mesa na luta contra os grupos opositores e retomasse cidades importantes como Alepo. Mesmo ensaiando a retirada, os russos deixam o ditador Bashar al-Assad muito bem armado. Israel anunciou hoje que seus satélites detectaram um sistema avançado de mísseis estacionado numa base aérea do regime sírio. O equipamento tem capacidade para carregar até meia tonelada de explosivos e pode alcançar até 500 quilômetros. Mas se de um lado Moscou arma o regime sírio, do outro tenta negociar um acordo de paz permanente no país. Ainda em janeiro, rebeldes e governo devem iniciar as conversas no Cazaquistão. Só que numa guerra de tantas reviravoltas, o futuro da Síria permanece incerto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.